Provérbios, capítulo 6, duas advertências. Primeiro, nós caímos nessa cilada. Qual? Vamos ver aqui. Provérbios está no meio da Bíblia. Você tem salmos, depois tem provérbios. Capítulo 6, versículo 6. 6, 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não tem um superior, nem oficial, nem dominador. Prepara no verão o seu pão. Vai na cega, no inverno, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Até quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de teus quelejando, cochilando, um pouco, inclusive as mãos para estar deitado. Assim te sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um armado. Que isso, pastor, já é verdade. Nós temos que tomar cuidado. Isso é uma advertência para mim, para você. A vida é, entenda bem, muito agitada. É ver, nós somos preguiçosos não para as coisas naturais. Trabalhamos, somos eficientes, cumprimos a nossa jornada de trabalho. Já vou falar de hora extra, né? Cumprimos, fazemos, gostamos de fazer. Eu tinha trabalho quando era rapazinho ainda, gostava de fazer, que sempre ganhava um pouco mais. Como eu vivia quando tinha, né? A gente chamava de serão naquela época, né? Para ter serão aí, então gostava de fazer, que sempre tinha um trocado a mais. Mas são para as coisas espirituais. Nós temos uma preguiça para ler a Bíblia. Você concorda, você lê jornal, vê isso, vê aquilo. Mas vai ler a Bíblia, você começa a tossequerejar, abrir a boca, começa a tirar aquele... Temos que vigiar. Os antigos diziam assim, mente vazia sendo o diabo. E quando você não ora, não busca a Deus, você fica aberto, entenda? Essas coisas que vão entrando. Vão entrando o quê? Continuando na leitura aqui. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no seu coração. Atenção! Todo o tempo maquina o mal, anda semeando discórdia, contenda. Quer dizer, a mente está vazia, você não ora, não busca a Deus, aí vão aparecendo o quê? Pensamentos de destruição. Eles vão maquinar mal toda hora. Vêm pensamentos errados, vêm pensamentos devassos, vêm pensamentos perturbadores, por quê? Falta uma comunhão com Deus. Nós temos que aprender a ocupar o nosso tempo, entenda com a palavra de Deus. Nós temos que olhar para esses exemplos da Bíblia que eu tenho dado aqui para vocês, para colocarmos em prática na nossa vida. Vou ficar parado aqui, que eu ainda vou ler um pouco mais. Eu vou citar, lembrando você de alguns versículos da Bíblia. Atos capítulo 3. Lembra comigo. O que que diz lá? E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração? A nona. Então, eles tinham um tempo de oração. Nós temos que ter um tempo de oração. Uma hora de oração. Não precisa ser um horário fixo, mas uma marca de 10 minutos, 15, 5, o que for. Quando eu falei 5 minutos, um tempo atrás, que a pessoa já me saia, ensina a pessoa a ser preguiçosa. Só 5 minutos? Não, começa com 5. É como exercício físico. Ninguém começa pegando, né? Começa lá a fazer o exercício com 5 quilos, 10 tiros de um lado. Não, não. Você começa com pouco. Depois vai crescendo, vai aumentando, vai aumentando. Nós temos que aprender as coisas espirituais. Eles tinham uma hora de oração. Lembrando, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Lembra de Daniel? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E três vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus. Quer dizer, três vezes no dia o Daniel dobrava os joelhos para falar com Deus. Às vezes, desculpa a expressão. Nós, nós, em general, estamos preguiçosos. Nós estamos fazendo isso. Ficamos deixando a mente vazia, o coração vazio. Nós estamos lendo a Bíblia. Nós estamos buscando o alimento para o nosso espírito. Não estamos buscando o Senhor como deveríamos. Então, nos tornamos presas, fáceis do inimigo. E para concluir, lembrando esses versículos que eu dei recentemente, Salmo 119, versículo 164. Veja comigo. Sete vezes no dia te louvo pelo juízo da tua. Sete vezes no dia. Quer dizer, tinha esse compromisso de louvar a Deus. Aprenda. Não podemos ser preguiçosos. Se deixamos, as coisas vão entrando. Outras coisas, então, nós temos que ocupar o nosso tempo mais com as coisas de Deus. Nos envolver mais com Deus. Voltando para provérbios 6. Aí ele diz assim, versículo 15. Pelo que a sua destruição verá repentinamente, subitamente, será quebrantado, sem que haja cura. E, às vezes, é isso. Não estamos prestando atenção, não estamos ouvindo. Um caso bem conhecido, que espelha aqui para nós, é o caso do segundo livro de Crônicas, capítulo 33. É o Manassés. Segundo Crônicas 33. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Gentios, no nosso caso, deles eram pessoas fora de Israel, que não tinham a lei de Deus. No nosso caso, são pessoas que estão fora da igreja. Entenda que, às vezes, moram conosco, às vezes trabalham conosco, moram perto de nós. Nós temos comunhão com eles, temos convivir, temos que ter, não tem que ter, não. Mas não temos que ter as práticas que eles têm, porque tem coisas que eles praticam que acham normal. Acham a coisa mais normal que for. Eu lembro daquele filme, não sei se você leu, Três Histórias do Destino. O homem era um empresário, empresário até de sucesso, né? Foi outro filme, mas vou falar do filme, do título, não precisa. E esse homem, então, ele começou a ter uma luta muito grande com ele. Por quê? Porque no local que ele trabalha, isso foi de uma história que é baseada em um fato real, que um homem contou para o missionário e ele permitiu o missionário contar. Primeira história real. Esse homem, ele chegou e disse, missionário, Suárez, se vocês falam que é um demônio, aquilo é um demônio na minha vida. Eu sou homem casado, muito bem casado, eu sou minha esposa, tenho minha empresa, sou bem sucedido. Mas sempre que é uma pessoa no trabalho, que trabalhava conosco, trazia os papéis para assinar. E a secretária, de repente, eu fiquei apaixonado, mas era uma coisa até estranha. Eu fiquei apaixonado pela mão dela e pelo nariz dela. Parecia uma mão de seda. Nariz parecia torneado, certinho. E eu vibrar para chegar no outro dia, olhar para o nariz dela e para a mão dela. E está ficando aquela coisa meio de paixão. Um dia, eu só estava dentro da televisão, eu estou lá assistindo, sempre assisto as suas mensagens. E eu disse assim, olha, eu vou fazer uma oração, você que está tendo uma perturbação, esse é um demônio na sua vida. Aparecer outra pessoa é um demônio, não tem, você tem um marido, você tem uma esposa. Feito, deu uma palavra. E ele foi diante da televisão. Quando chegou antes do missionário, assim, é um negócio, sei que o meu corpo tremeu na hora ali. E parece que saiu uma coisa de seda. No outro dia, missionário, o senhor não sabe, eu olhei, o nariz dela era até torto. Olhei, a mão dela era enrugada. E eu achava a mão mais perfeita do mundo. Diabo cega. Quer dizer, mas ainda que fosse uma mão perfeita, não era, era demônio, porque ele tem uma esposa. Mas no homem do filme, aí ele procurou, não sei se alguém lembra disso, um terapeuta, um psicólogo, entenda bem. Porque ele estava num dilema na luta. Peraí, eu amo a minha esposa, sou apaixonado por ela, entenda. E como é que eu posso ter atração por uma outra mulher? Não pode, isso não pode acontecer. E ele pediu uma coisa, foi lá, um amigo falou, rapaz, eu te mandei, eu te dou um cara, o cara é bom, terapeuta, ele vai te dar uns conselhos, ele vai te ajudar. E foi, quando chegou lá, ele contou, sentou no chamado Ivan e começou a abrir o coração, falar tudo para ele. E disse, rapaz, o que é isso? Você está criando uma coisa, isso é a coisa mais normal. O que é que tem isso? Quer dizer, porque ele podia ser um técnico, poderia ser um especialista, mas era gentil. Para ele é uma coisa normal, mas para o homem de Deus não é. Então, o Manassés, ele começou a fazer o que os gentios faziam, cuidado. Não, nada contra psicólogo, nada, mas os conselhos, nenhum conselho pode ferir a palavra de Deus. E às vezes nós pegamos conselhos com um colega de trabalho, alguma coisa, e começamos a fazer o que os gentios fazem. Então, para ele descasar e descasar é a coisa mais normal. Sempre o gole de abrir esse parênteses aqui, esse parênteses, para explicar. Por favor, você pode estar no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, casamento, tudo bem. Não é para você que estamos falando. A Bíblia diz, você vem como você está. Estou falando, quem está no casamento, entenda bem, que conhece a Cristo e depois se leva pelo conceito do gentismo. Não, isso é normal. Amor casou, amor é assim mesmo, entenda bem. Amor é com biscoito, vai ruim e vem dezoito. E a pessoa faz isso. Está no terceiro, quarto, quinto, mas tudo bem. Se tivesse o tempo da guerra, uma pessoa se conhece a Cristo. Não podemos trazer a cultura dos gentios para nós. Como também para ganhar dinheiro. Não importa o negócio, não importa não. Se para eu ganhar dinheiro eu tenho que ferir, primeiro a palavra de Deus, eu não vou. E principalmente se tiver que pisar em alguém, não vamos fazer isso. Não, Deus abençoa a obra das tuas mãos. Se for para enganar alguém, não ganha, não faça isso. E são coisas dos gentios, que estão lá fora, as pessoas fazem, nós não devemos de fazer. Ele começou a fazer então, as abominações dos gentios que o sol lançaram mediando os filhos de Israel. Abominações, tem muita coisa que os gentios fazem, que deve ser seguida. Tem boas coisas lá fora, são as abominações, que ferem a palavra de Deus e eles acham que são coisas normais. E nós não devemos entrar na deles, de maneira alguma. Porque tornou a edificar os altos que Ezequiel, seu pai, tinha derribado, era a cultura das nações, a idolatria. E levantou os tares abalins e fez bosque e prostou diante de todo o exército dos céus e os serviu. E edificou os tares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém estará o meu nome eternamente. E edificou os tares a todos os exércitos dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no Vá de Nó, que era um sacrifício demoníaco, satânico, diabólico que ele fazia. E usou de adivinhos e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Quando eu falo os encantadores aqui, a tradução diz assim, é a necromante, não sei se alguém tem a tradução necromante. O que é necromancia? Consulta os mortos, é antibíblico, não entra nessa. Já vi pessoas de Deus, cai nessa. Não, não é uma coisa, até lê a Bíblia. Aí vem, entenda bem, o espírito do seu pai, do seu avô, traz uma mensagem para você, isso não está na Bíblia. Não, mas tem sim, pastor Jaime, quando a feitiçaria consultou o Samuel e veio, a B está contando o relato ali, não está dizendo. Estão dando o relato, não está dizendo que aquilo é verídico. Não entra nessa, não. A Bíblia condena fielmente a necromancia, não entra nessa. E fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar. E também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho. Nesta casa, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porém, o meu nome para sempre e nunca mais. Removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contando que tenham cuidado de fazer tudo o que lhe ordenei. Conforme toda lei, estatuto e juízo dados pelas mãos de Moisés. Mas, atenção, Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram o quê? Pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. É o que a Bíblia fala no Salmo 42, 7. Um abismo. A pessoa vai se afastando, que ela começa a fazer pior do que as pessoas de fora.